Olha só, vamos falar agora de uma confusão num posto de combustíveis, no pátio de um posto de combustíveis. Isso porque suspeitos reagiram a uma abordagem da polícia militar. Detalhe, eles estavam todos armados. O vídeo que vamos mostrar agora mostra a importância da técnica e conhecimento durante uma abordagem policial. Repare no homem de shorts branco, camiseta preta e boné. Ele está de pé, já estava em alerta. É que uma equipe da polícia civil estava se aproximando. Assim que o investigador chega, anuncia a abordagem, repare bem na atitude do suspeito. Ele permanece de costa para o investigador, não respeita a ordem de colocar as mãos para o alto e uma das mãos vai em direção à cintura. Ele estava armado. Ao perceber o perigo, o investigador muda a técnica. Agora, passou de uma abordagem para uma prisão. Todos embriagados ali, falando coisas conexas, etc. E querendo brigar. Uma abordagem complicada, mas que a gente conseguiu conter e efetivamente achar arma de fogo conforme havia sido relatado por populares. O homem tentou dispensar o revólver e jogou no chão. Ele foi rendido. O delegado chega, coloca os joelhos nas costas do suspeito para imobilizá-lo. Enquanto outro investigador protege a arma dispensada para ninguém pegá-la. Os policiais civis foram até o local depois que receberam uma denúncia de perturbação de sossego, onde várias pessoas estariam alcoolizadas. A ocorrência terminou com a prisão de um homem que estava armado, mas poderia ter terminado bem pior. Arma em mão de pessoas despreparadas, irresponsáveis, bêbadas, drogadas, é completamente inadequado.